Olá meus anjos, bem-vindos ao canal Cícero Alencar. Gente, olha só, esse é o modelinho que eu vim trazer para vocês hoje, feito com esse cabedal aqui, dos meus fornecedores, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link deles. Depois, usei usando também esse estraz de metro e usando fio de seda. Aqui eu usei o de 2mm, mas você pode usar também o de 1mm. É um modelinho que eu achei lindo, ele é muito prático, tá? Eu gostei muito do resultado e eu espero que vocês também gostem. Antes da gente ir para o passo a passo, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. E se você é novo no meu canal, não esquece de clicar aí embaixo onde tem a tarjinha vermelha e se inscrever. Depois ative as notificações, o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos, ok? E bora lá comigo rumo aos 100 mil inscritos, eu conto com vocês. Bora lá então para o nosso passo a passo, para aprender esse lindo modelinho de chinelo. Vamos comigo! Olha, meus anjos, para a gente fazer esse modelo aqui, eu vou usar um chinelo. Esse aqui é um chinelo que foi cortado, tá? Eu já tirei aqui, ó, porque a gente vai usar ele aqui fora. O que é que eu fiz? Eu cortei o chinelo aqui, ó, bem no cantinho aqui, tá? Depois eu cortei aqui, ó, essa parte aqui, eu cortei aqui no finalzinho do nome Havaianas, certo? Depois eu juntei as duas partes, ó, juntei essa parte aqui na outra e formou o arco, ó, formou o arco. E depois eu costurei essa parte aqui no arco, tá? Isso aqui eu peguei no canal da Jane Dias, eu peguei como a Jane Dias faz para poder cortar e, segundo ela, fica perfeito em qualquer tamanho de chinelo. Então, assim, eu não vou ensinar como fazer, o canal da Jane tem vários vídeos onde ela faz modelos dessa forma aqui, cortada, em formato de T, e ela ensina como é que vocês fazem. Então, eu vou usar um chinelo cortado, tamanho 35, 36. Eu vou usar essa peça aqui, gente, maravilhosa, ó. Essa pedra aqui, maravilhosa, que é dos meus fornecedores, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Ela vai ficar assim, gente, olha que luxo isso aqui, tá? Vou usar isso, vou usar dois pedaços de estrais de metro, ó. Dois pedaços de estrais de metro, deixa eu colocar aqui o foco, ó. Estrais de metro, dois pedaços, porque eu vou colocar assim, ó. Essa daqui vai ficar aqui e eu vou colocar o estrais de metro nessa parte aqui, ó. Certo? Ó, nessa parte aqui que eu vou colocar o estrais de metro. De um lado e do outro. Então, eu vou usar dois pedacinhos com sete estrais de cada lado, ó. Certo? Ai, gente, agora o tamanho desses estrais, eu não sei o tamanho, tá? E vou usar fio de seda. Eu tô usando o de dois milímetros, porque eu não tenho o de um milímetro. Eu não encontro aqui na minha cidade. E esse aqui eu trouxe o fio dos meus fornecedores, esse aqui de dois milímetros. Então, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, todo esse material pra vocês comprarem com os meus fornecedores, tá? Ótimo material e eles têm uma entrega bem dentro do prazo. Então, assim, podem confiar. O chinelo também eles vendem, tá? Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui. Deixa eu separar daqui esse aqui que eu não vou usar agora. Esse aqui também eu não vou usar agora, agora, agora. E eu exagerado, eu tirei mais ou menos cinco e meio centímetros, cinco centímetros e meio de fio. Gente, eu sou exagerado. Não vai usar isso tudo. Mas o que que acontece? O que sobrar disso aqui, aí eu vou medir, aí eu vou des... Como é que chama? Subtrair dos cinco metros e meio que sobrar, aí eu digo pra vocês o tamanho certo que vocês têm que fazer, tá? O que é que nós vamos fazer agora? Primeiro, a gente precisa marcar aonde é que a gente vai colocar o nosso estresse de metro. Então, pra isso, nós vamos posicionar aqui, ó, o cabidal, tá? Eu vou posicionar... Meu cabidal vai ficar aqui, certo? Eu vou começar aqui bem da pontinha, certo? Aqui bem da pontinha. Vou trazê-lo aqui pra cima. Eu olho aqui pra ver se ele tá centralizado, ó. Então, eu faço isso aqui, certo? Pra que ele fique reto, tá? Aí, posiciono aqui, pronto. E marco. Aí, eu venho com a caneta e faço um risquinho aqui, ó. Gente, eu tenho aprendido essas coisas maravilhosas de trabalhar com isso aqui com o pessoal da NaFonte. Um beijo pro povo da NaFonte, eu gosto muito deles. Aqui, ó. Aí, eu marco o outro aqui. Pronto. Tá marcadinho aqui, ó. Eu já sei que aqui onde ficou o risquinho da caneta é onde eu vou colocar o meu estresse de metro. Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu fio aqui, ó. Tá? Que foi dividido ao meio. Eu vou pegar essa laçadinha e vou passar aqui por baixo, ó. Venho com os dois fios, certo? Ó. Aí, puxo, tá? Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Vai ficar assim, certo? Aqui atrás, ele fica juntinho assim, ó. Não vai machucar o pé da cliente, certo? Tenho esse cuidado pra ficar bem reto, tá? O que é que vai acontecer aqui? Eu vou puxar aqui, ó. E vou centralizar aqui. Tá vendo? Uma ponta eu vou deixar reto, ó. Deixa eu puxar aqui. Uma ponta eu vou deixar reto. Centralizo aqui, ó. E a outra ponta eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou enrolar. Ó. Eu vou enrolar com todo cuidado. Olha só, gente. Isso aqui tem que ficar perfeito, ó. Eu vou enrolando. Pra isso, eu vou puxando. Como eu disse pra vocês, eu exagerei. Aí, eu vou, ó. Fazendo isso aqui. Eu vou simplesmente enrolando o meu fio, tá? Cícero, não seria melhor você fazer isso tirando todo o... A correr do chinelo? Gente, por incrível que pareça, eu acho que é. Mas, eu prefiro fazer assim. Eu vou enrolando com todo cuidado. E, opa. Vou mostrar pra vocês como é que fica o acabamento atrás. Porque tem que ficar... Na frente tem que ficar assim, ó. Aqui tem que ficar assim. Apesar, gente, que o cabedal vai ficar aqui em cima. Não é porque o cabedal vai ficar em cima que eu vou fazer uma coisa feia. Atrás. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica atrás, certo? Ó. Atrás tem que ficar assim. Acabamento perfeito também, ó. O acabamento tem que ficar dessa forma. Bem retinho. Bem fechadinho. Ó. Tem que ficar o acabamento desse jeito. E você vai fazer isso até em cima, tá? Ó. Você vai fazer isso aqui até em cima. Você pode fazer isso muito rápido, gente. Pode fazer isso muito rápido. Mas, eu tô fazendo devagar aqui. Pra que não fique dúvida, ó. Você vai fazer esse procedimento. Simplesmente enrolando até o final, certo? Deixando ele bem retinho desse jeito. E o outro fio, você vai deixando aqui no meio, ó. Pode ir passando por cima dele, tá? Eu vou adiantar e volto. Olha, meus anjos. Já fiz, ó. Já fiz em toda essa parte aqui. Olha só. Ó. Fiz aqui na frente. Olha atrás como é que ficou o acabamento também. Tá? Ficou bem certinho. Não vai machucar o pé da cliente, tá? Perfeito. E agora, Cícero, o que é que nós vamos fazer? Olha só, gente. Cheguei aqui no final, tá? Temos dois fios. Temos esse fio aqui que eu deixei preso. E tenho esse outro fio aqui. Tenho duas pernas. Por que que eu deixei essas duas pernas? Porque agora nós vamos fazer o trabalho pra um lado. E depois fazer o trabalho para o outro lado. Lembra da marcação que a gente fez aqui pra colocar o estresse de metro? Ó. Tá aqui. O que é que eu vou fazer agora? Esse aqui, pra não dar trabalho pra mim e já tá preso, eu deixo ele aqui. Agora, eu vou fazer o trabalho nessa parte aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou enrolar do mesmo jeito que eu tava fazendo, subindo. Eu vou fazer aqui agora. Bem com cuidado. Ok? Ó. Pronto. Já fiz aqui, certo? Atrás, o acabamento. Ó. Certinho. Agora, nós vamos... Já cheguei aqui na marcação que eu fiquei de colocar o estresse de metro. Vou pegar o estresse de metro. Vou posicionar. Aí, eu vou assim. Cheguei aqui, ó. Aqui, meu estresse de metro começa aqui, certo? Mas, eu não posso colocar logo, porque senão vai ficar a parte preta aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar duas voltinhas, ó. Duas voltinhas. Depois da marcação. Porque eu vou colocar o estresse aqui, ó. Em cima. Certo? Entenderam aqui? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui, agora eu venho e prendo. Começo a prender o meu estresse de metro. Eu passo uma vez. E passo duas vezes entre dois estresse. E passo duas vezes entre dois estresse, certo? Aí, agora, vem um segredinho aqui. Em vez de eu passar aqui só lá nos outros estresse, eu passo por debaixo dele, ó. Com cuidado. Eu passo uma vez. Eu estou passando por debaixo do estresse. E vou ajeitando para que ele fique centralizado. E vou ajeitando para que ele fique centralizado. Eu espero que sim, gente. Eu não tenho o costume de fazer esse modelo, mas eu estou doido para fazer. Está aqui. Agora, eu vou prender o terceiro. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir com o meu fio e passo, ó. Levanto um pouquinho o estresse. E passo por debaixo dele. Opa, ó o foco. Passo por debaixo dele. Uma vez. Duas vezes. Ó. Está vendo que eu estou passando o fio por debaixo. Ajeito para que fique bem apertadinho, certo? Posiciono ele aqui, ó. E venho e passo duas vezes por entre os dois estresse. Certo? E vou arrumando. Ele vai ficando dessa forma. Atrás, ele tem que ficar arrumadinho também, ó. Você tem que ajeitar para que ele fique dessa forma aqui, certo? E você vai fazendo isso até completar o cristal de metro aqui. E depois fazer o acabamento aqui no final. Eu vou adiantar. O procedimento é esse mesmo. E volto, tá? Pronto, meus anjos. Olha só. Já prendi todos os cristais aqui. Até já passei um pouquinho a mais. E aí, eu só continuo fazendo isso, ó. Eu continuo aqui, ó. Enrolando o meu fio. Sempre ajeitando para que ele fique bem juntinho. Não fique espaço. Vou fazer isso até o final, ó. Sempre deixando esse acabamento aqui bem perfeito. Se você faz na frente certinho, atrás vai ficar aqui também, ó. Você vai fazendo isso até o final do seu, ó. E quando chega aqui, ó. Tá? Você chegou aqui, no final, o que a gente vai fazer? Aí, você vai dar três laçadinhas, ó. Dou a primeira. Ó. Dou a primeira. Primeiro nó. E você dá um segundo nozinho. Acho que nem precisa dar três. Se não, dois é suficiente. Aperta bem. Puxa bem. E aí, você vem e corta. Certo, ó. E aí, nós fizemos, ó. Já fizemos a primeira parte aqui. Ó. Você ajeita. Ele tá bem preso. Só esses dois primeiros aqui, que tá um pouquinho solto, ó. Aqui e aqui. Mas, no final, a gente faz um acabamentozinho com cola de silicone. Tá? E, ó. Fizemos o primeiro. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Mesma coisa, ó. Então, aqui, puxo ele aqui pro lado, ó. Puxo aqui um pouquinho pro lado. E vou fazer o mesmo procedimento, ó. Só isso aqui, gente, ó. Só isso aqui. Vou colocando até chegar a marcação. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pronto. Aqui, a marcação do strass. Dou uma ajeitadinha aqui pra que fique bem, ó. Juntinho. E aqui, Cícero, não tá bem juntinho. Não tem problema, gente. Porque aqui vai ficar o cabedal em cima. Cheguei aqui na marcação aonde vai começar o strass de metro. Aí, eu dou duas voltas após a marcação, que é pra poder eu prender o meu strass de metro. Coloco ele aqui em cima, ó. Venho com o meu fio e passo duas vezes no intervalo entre um strass e outro. Aperto bem pra poder ele ficar preso. E aí, eu continuo fazendo aquele trabalho que a gente já fez do outro lado, ó. Coloca duas vezes por debaixo do strass. Strass, ó. Sempre duas vezes. Sem deixar, ó. Certo? Duas vezes pra poder ficar, pra poder o strass ficar em cima. E depois você passa duas. E faz isso até o final e dá o nozinho igual a gente fez lá, ok? Então, eu vou adiantar aqui, porque o procedimento daqui é o mesmo que a gente fez desse lado. E eu volto com ela já pronta pra gente aplicar somente o cabetal, ok? Olha, meus anjos, já fiz, ó. Até já coloquei aqui no chinelo já, ó. Olha só, já fiz aqui. Olha como ficou desse lado aqui, ó. Veja só aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou aqui dessa forma, tá? Ó. E desse outro lado também a mesma coisa. E, ó. Deixa eu dar o foco. E ele ficou assim o nosso chinelo, ó. Olha só como é que ficou, tá? Agora é só aplicar o cabetal, ó. Só colocar o cabetal aqui e o nosso chinelo vai ficar pronto, tá? Então, vamos lá, meus anjos, ó. Vamos agora, então, costurar o nosso cabetal aqui no chinelo que a gente já preparou. Eu já coloquei minha linha na agulha. Coloquei o nylon 35, ó. Fiz o nozinho aqui na ponta. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou descer, ó. Eu vou descer aqui. Sempre vocês costurem entre dois, ó. Dois fios, tá? Porque aí fica melhor pra não ficar o nylon por cima, tá? Ó. Aí você sai aqui atrás. Tá? Procura sair também entre os dois fios. Opa, peraí. Ó. Descer aqui. Saiu lá atrás, ó. Tá vendo aqui? Aí você tenta sair também atrás, dentro de dois, entre dois fios. Ó. Ficou escondido, né? Também nem vai aparecer aqui, porque vai ficar o cabetal. Pronto. Prendi o meu fio. Aí eu vou subir aqui, ó. Vou subir e sair, ó. Entro aqui. Pode entrar no mesmo lugar que você saiu. Aí você vai sair aqui embaixo, na ponta, ó. Ó. Saí aqui na ponta. Vou puxar, porque é aqui onde eu vou prender o meu cabedal, tá? Ó. Saí bem aqui. Aonde eu vou começar a prender o meu cabedal. Vou pegar, ó. O cabedal. Vou começar bem aqui. Certo? Ó. Aí eu vou começar a costurar esse cabedal no meu chinelo, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou entrar bem no meio, ó. Do feltro. Certo? Ó. Tá aqui, ó. Olha só. Aí desço, dando um pontinho pequeno. Desço, ó. Certo? Aqui. E vou voltar por dentro aqui, ó. Certo? Tá? E vou sair lá atrás. Aqui. Puxo. E, ó. Começo a prender o meu cabedal. Tô aqui, ó. Embaixo. Subo novamente. Aí eu subo um pouquinho atravessado, ó. E vou sair lá na frente, ó. Vou sair bem aqui, tá vendo, ó. Olha a minha agulha aqui. Puxo. Tá? Ó. Saí aqui, ó. Desço novamente, ó. Desço novamente. E saio lá atrás. Ó. Tá vendo, ó. Saio com minha agulha aqui atrás. E puxo. E... Meu cabedal tá começando a ficar preso. Subo novamente, ó. Sempre dando um ponto pequeno. Apesar que nem vai aparecer, né, gente? Mas você não deu um ponto muito grande. E sempre subindo com a sua agulha, pra sair aqui, ó. Olha. Pra sair aqui, aonde tem o filtro. Tá? Saí aqui. Desço. Ó. Mais uma vez. Com a minha agulha. E saio lá atrás novamente. E puxo. E eu vou fazer isso até lá em cima. Ó. Não aparece nailo nenhum aqui atrás, tá? Ó. Tô prendendo aqui. Eu vou fazer isso até aqui em cima. Depois eu volto e desço costurando o lado de lá, pra que fique bem seguro. Eu vou adiantar fazendo esse mesmo procedimento até em cima. Chegar aqui em cima eu mostro um pouquinho pra vocês. E depois eu volto fazendo essa parte aqui, ok? Vou adiantar o vídeo. Olha, meus anjos. Já prendi, ó. Já prendi esse lado aqui. Ó. Já prendi esse lado aqui todo. Cheguei aqui em cima. Tá? Ó. Cheguei aqui em cima. Quando eu chegar aqui, eu vou dar uns pontinhos aqui também, ó. Costurar aqui em cima pra prender. Tá? Então, eu só preciso dar uns dois pontinhos. Ó. Vou prender aqui. Tá? Tá? Ó. Aí subo. Tá? Aqui, ó. E dou mais um ponto aqui. Ó. Subo. E aí eu, ó. Prendo essa parte aqui, tá? Aí... Dou mais um. Vou pra lá, ó. Atravessado. Pra sair lá no canto. Ó. Saí ali no canto. Puxo. Cuidado aqui pra não enganchar nas pérolas. E, ó. E aí eu subo. Aqui, ó. Tá vendo aqui no cantinho? Vou subir. Pra prender aquela pontinha de lá. Opa. Ó. Saio aqui em cima. Puxo. Porque essa parte de cima aqui é um pouquinho mais larga, né, gente? Ó. Mas ficou bem presa. O que é que eu vou fazer agora? Simples. Eu vou só descer agora costurando esse lado aqui. Igual a gente fez do lado de lá. E fica pronto o nosso cabedal. Eu vou terminar, descer costurando aqui. E volto com ela já prontinho. Ok? Pronto, meus anjos. Ó. Finalizei. Ó. Prendi dos dois lados aqui, ó. Ele tá preso dos dois lados. Tá? Lá e aqui também, ó. Tá preso. E aí ficou assim, ó. Nosso cabedal. No chinelo. Aqui, ó. Desse lado ele ficou assim. E desse lado aqui ele ficou dessa forma. Agora, o meu fio tá aqui, ó. Certo, ó. Aí, eu finalizei aqui. É só eu passar aqui, ó. Eu vou entrar com a minha agulha aqui no final atravessada. Aí, eu passo... Posso até fazer aqui tipo uma costura invisível aqui por baixo, ó. Se eu não conseguir quebrar minha agulha, porque... Essa agulha minha não é muito resistente. Mas, eu vou tentar fazer uma costura invisível aqui, certo? Tá vendo aqui, ó. Passei só por dentro da borracha. Agora, eu vou puxar aqui, certo? Puxar um pouco. Pronto, ó. A minha linha saiu aqui. E aqui, eu corto, tá? Fiz uma costura invisível aqui pra... Finalizar. Pronto. E aí, ó. Ficou pronto aqui. Então, tá aqui o nosso modelinho de hoje. Vou ajeitar aqui, porque... Ficou um pouco amassado depois de tanto a gente pegar. E tá aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu gostei, ó. E se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar. E de deixar aí o seu comentário. Se você é novo no meu canal, não esquece de se inscrever. Certo? E ativar o sininho pra receber todas as notificações. Um grande beijo no coração. Muita paz. Muita luz. Muita prosperidade. E até o nosso próximo passo a passo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.